Lua 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 Perguntei pro céu, perguntei pro mar Pro mágico chinês, mas parece que ninguém sabe Aonde a felicidade resolveu de vez morar Até que um anjo me disse que ele existe E é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito, o amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Quer ouvir o ar? Lá 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 Legenda Adriana Zanotto